Então rapaziada, estamos com esse forno aqui, né? O que podemos falar pra vocês aqui? O cliente falou que não estava aquecendo nenhuma das resistências, nem é de baixo, nem é de cima, tá? Eu vou dar uma dica pra você, dona de casa, pra você que tá vendo esse vídeo aqui Pra você identificar o defeito dele, tá? Quando não aquece nenhuma das resistências, certo? Aqui em cima temos o termostato, tá? Aqui é o seletor de funções, liga e reduz a resistência, tá? Resistência superior e inferior E aqui é o timer, né? Você coloca o temporizador aqui, né? Você já sabe como é que funciona aí, você que tá em casa Aí o que acontece? Você chega aqui, ó Como que você vai identificar? Tá aqui essa tampinha aqui, né? Essa capinha aqui do termostato Você vai girar ele e vai ficar ouvindo aqui, tá? Vai ficar com ouvido bem aqui pertinho Você vai escutar se tem algum clique Se você não escutar o cliquezinho do termostato é porque ele tá estragado, tá? Os contatos dele já tão tudo queimado Aí o que acontece? Você tirou a capinha aqui, tá pessoal? Você tirou essa capinha aqui Vai dar uma puxadinha nela aqui Faz uma alavanca aqui com a chave de fenda, tá? Tirou a capinha Vai ter dois parafusinhos aqui Um aqui, outro aqui Desparafusei ele, beleza É bem simplesinho pra tirar, tá? Depois que você tirou a capa dele aqui Tá bom, pessoal? Isso aí todo mundo sabe fazer tirar essa capa, né? Aí ele fica aqui, pessoal Ele fica bem aqui, ó Você desconecta esses dois fios aqui Tá? Não tem erro, não tem perigo Você fala assim Ah, como é que eu vou... Será que tem perigo de eu colocar invertido? Tá? Não tem perigo, tá bom? Esse daqui você vai fazer um elo de ligação Um elo aqui, ó De ligação aqui, tá? Vai fazer só um contato Vai passar de um pro outro aqui, tá? Funciona tipo um interruptor Tá bom? Você que é dono de casa Que tá vendo esse vídeo E para os técnicos já sabem Como é que funciona Aí o que acontece? Olha só, olha só aqui, ó Tá vendo? Tá vendo o contato dele ali, ó? Bem aqui, ó Isso aqui que faz o contato dele, pessoal Uma chapinha ali, ó Bem frágilzinha Aí o que acontece? É... Que a corrente é um pouco elevada Às vezes ele abre Às vezes ele fecha De tanto ele abrir, fechar, abrir e fechar Quando ele atinge a temperatura desejada Ele acaba chamuscando lá, ó Tá vendo, ó? Em alguns casos Dá pra passar uma lixa ali no meio Certo? E ele volta a funcionar Ó como é que queimou Tá vendo, ó? E ele volta a funcionar Se você passar uma lixa no meio Em alguns casos Mas nesse caso aqui Ele já torrou Então a gente vai ter que fazer a troca aqui, tá? Pra cliente Você girou ele aqui, ó Não fez o barulhinho No clequezinho Um cleque-clequezinho lá Vocês sabem, né, pessoal? Então você já pode fazer a substituição dele Tá? Comprar outro Chegar aqui Encaixar Colocar de volta no lugarzinho Tá? Você vai colocar de volta no lugarzinho Segurar aqui com a mão Aí você vem aqui, ó Coloca os dois parafusinhos De volta Fecha a capinha Encaixa esses dois fiozinhos aqui E vai voltar a funcionar Belezinha Entendeu, pessoal? É esse daí que é o segredo do forno Tá bom? Às vezes vai ter caso aqui Se você abrir aqui Vai tá preto aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui, ó Ó Aqui tá meio frouxicinho já, ó Esse terminal aqui já tá Quase indo pro pau, sabe? A gente vai ter que trocar o bichinho Ó Dá uma linchadinha aqui, ó Nos contatos aqui, ó Entendeu? Nos terminais aqui das resistências Tá bom, pessoal? Que evita vocês queimarem aqui, ó Esse terminal aqui, ó Tá vendo? Pra corrente passar melhor Entre as resistências Beleza? Você vai manter a vida útil do forno Bem mais prolongada Certo, pessoal? Então Quando você Ó Tá vendo esse vídeo aqui Pausa ele Tira um print Uma foto Ó A ligação O jeito que tirar Tá bom? Dona de casa aí Que usa muito forno Tá bom, pessoal? Não tem erro Não tem erro Tá bom? Lembrando que você vai fazer isso Fora da tomada, claro, né? Com certeza Você vai fazer fora da tomada Tirou ali Desconectou Levo esse termostato Você tem que levar ele Por quê? Porque cada um tem Um regulagem aqui, tá? O fim de curso dele aqui É diferente Cada um tem um modelo diferente Você vai ter que levar Esse daqui, tá? E leva um modelo do forno também Porque em alguns lugares Os caras não sabem Identificar, tá? Aí você leva ali Por exemplo Da mundial aqui, ó Aí você leva Tira uma foto dali Da frente Tira uma foto Da etiqueta dele Que fica atrás, sabe? Fica etiquetazinha aqui, ó Do modelo dele certinho Tem um serial dele Chega lá Pede pro vendedor Fala, não Eu quero um termostato Desse aqui Quarenta pilas Cinquenta Trinta Depende da sua região Aí você vai encontrar Desse aqui, tá bom? Chegou lá Comprou Colocou aqui de volta Só alegria Mas, preste atenção Como que você vai saber Que é ele Como que você vai saber Que é ele, tá? Deixa eu conectar aqui de volta O que você vai fazer? Você vai colocar um no outro Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Com a outra mão Aqui e ver se dá pra vocês verem Vocês vão relar um no outro Aqui, relar não Encaixar, tá, pessoal? Vocês vão Porque agora eu tô com essa mão Segurando aqui, ó Mas vocês entenderam aqui, tá? Você vai dar um jeito De fazer tipo uma direta aqui, ó Um no outro, relar aqui Um no outro aqui Coloca aqui Passa o fio de isolante Sei lá Aqui dá pra engatar Um terminal Engaixado no outro Aí você vai ligar na tomada, entendeu? Liga na tomada E liga aqui, ó Entendeu? Coloca na função Na resistência aqui Se você ver que ligou lá Entendeu? Se você ver que ligou a resistência Pode ter a certeza É ele mesmo, tá bom? Essa é a prova real Que você vai saber Que realmente É o termostato com defeito Tá bom, pessoal? Pra você não ir lá direto E já comprar ele Beleza? Pra você não ir comprar direto Ele e perder o dinheiro E perder a viagem Tá bom, pessoal? Então essa é a dica Que eu tenho hoje pra vocês Tá bom? Se inscreva no canal Curte, compartilhe Deixe seu like aí Tá bom? Sempre vamos fazer uns Vídeos legais aí pra você Pra salvar o dia a dia aí Pra dona de casa Pra você técnico iniciante Pra você que tá com alguma dúvida Beleza? Então é isso Valeu Abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima